Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje eu vou falar como conseguir as primeiras clientes que tem muita gente pedindo para que eu grave esse vídeo, então gravei esse vídeo para ajudar você mas antes de começar, se você estiver precisando de molde, tem um link aqui na descrição desse vídeo onde você vai clicar e vai entrar no site e vai poder adquirir os kits de moldes das peças mais procuradas no Brasil, dos conjuntos, sutiãs, o que você quiser mais procuradas no Brasil, então nós vamos lá para dicas, então essa sugestão que eu vou te dar é algo que serviu, foi útil para mim, deu certo comigo e acredito que deu certo com mais pessoas também que eu tenho uma seguidora que até fez esse tipo de comentário dizendo que ela fazia e ela também estava até orientando a fazer, aí assim como eu vi que deu certo para mim deu certo para ela, eu acredito que vai dar certo para você também então é um passo ótimo a ser dado, um bom passo a ser dado então eu vou te orientar a fazer o mesmo então você vai aproveitar o final de ano agora, chegando, festas e o que acontece muito no final do ano, não acontece muito das pessoas compartilhar presente, dar presente então você que já está confeccionando, vai dar presente? então dê presente com a sua peça porque você assim vai estar dando o presente e vai estar propagando a sua peça e também te orienta ainda mais, se você está fazendo aquela peça para teste e ela não ficou tão boa assim não é aquela que você vai dar de presente, aquela tudo bem, você até pode dar de presente pode até dar para as pessoas, mas não com o fim de um presente bom para divulgar a sua peça aquela que não saiu tão boa assim, você compartilha ela dentro de casa, com os parentes, com um amigo com a pessoa que está precisando, mas diz, olha, esse eu fiz, foi um teste não ficou tão boa assim, tem que ficar bem clara daí você vai dar de presente, né, aquela peça que saiu perfeitinha, né que saiu, que você aprovou, né provou e aprovou e viu que ficou legal, ficou bonitinho então você vai dar uma peça, você vai dar de presente assim, dessa forma uma peça ótima, né, com material bom, né você vai fazer a peça da forma que você faz para vender, você vai dar de presente com material bom, com material que você usa, mas assim eu como gosto de material de qualidade, primeiro então eu vou fazer com material de qualidade vou fazer caprichado bem feito, né, e vou dar o presente de Natal, né dar o presente aí de fim de ano, de que época que seja, aniversário né, faça o presente e aí com o presente você vai estar fazendo a sua propaganda e a partir daí, se as pessoas gostarem quando elas for comprar, vai comprar de quem? de você, né às vezes você pode estar se perguntando nossa, como assim? comecei a costurar agora, eu tô querendo vender tô precisando de dinheiro, como que eu vou dar né, as minhas peças assim, quando eu estava iniciando no início também, eu não pensava dessa forma, né é porque assim, eu não tinha tido bem essa ideia, né a gente, né, foca ali, ó tô costurando pra quê? pra vender pra ter uma renda aí eu vou dar de presente assim, eu não pensei isso no início mas talvez se eu tivesse pensado eu teria feito eu pensei já mais pra frente, né e aí, se eu preciso dar um presente é uma lingerie, né se eu preciso, às vezes dar uma gratificação pra alguém é em lingerie então, assim por diante se você quer divulgar a sua peça a melhor propaganda é você mesmo que faz e como fazer, né dando presente então, vamos aproveitar a época de final de ano dar o nosso presente natal fazendo a propaganda da nossa peça e a partir daí você vai adquirir seus primeiros clientes tem certeza que você não vai errar com isso claro que às vezes a gente dá pra pessoas que não pode, né retribuir pra pessoas que não vai poder comprar de você tão cedo mas se algum dia ela melhorar com certeza se ela gostar da sua peça ela vai comprar de você né, e muita gente com certeza que você vai dar esse presente né, vai comprar de você sim porque deu certo comigo, né deu certo com com a minha seguidora que fez esse tipo de comentário eu já vinha fazendo quando ela né, eu já fazia isso e quando ela citou lá eu falei ah, deu certo com ela também então, é legal pra mim é legal pra ela e vai ser pra você também então, né espero ter te ajudado e quero falar com você se você ainda não está sabendo amanhã vai iniciar o curso que a gente vai estar dando gratuitamente sobre material pra confecção né pra confecção de lingerie se você ainda não está sabendo clica no link aqui abaixo que você vai cair numa conversa com a minha equipe e ele vai te colocar eles vão te colocar na lista VIP onde você vai receber este curso que iniciará amanhã curso sobre material de lingerie então, não perca tempo né já clica no link aqui abaixo e espero ter te ajudado com esse vídeo e se você não é inscrito não esqueça de se inscrever no meu canal compartilhar o vídeo com quem você gosta né ativar o sininho pra não perder as novas notificações deixa o seu like tchau beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau